Eu queria um pouquinho de espaço O que nós estamos fazendo no mundo atual Dizer que são trinta milhões de crentes espalhados em nosso país Mas eles não falam nada, mas eles não falam nada No jornal não fala que o mundo falou No meio dos crentes o cego enxergou Mas não importa pra nós que vale é ser vencedor Eu queria escrever que existe um Deus verdadeiro sobre todas as coisas Falar com minha voz bem alta Que todos os problemas só Deus pode resolver Por mais que Jesus mande fogo e faça milagres em todo lugar Mas eles não falam nada, mas eles não falam nada No jornal não fala que o mundo falou No meio dos crentes o cego enxergou Mas não importa pra nós que vale é ser vencedor O jornal não fala que o mundo falou No meio dos crentes o cego enxergou Mas não importa pra nós que vale é ser vencedor Mas não importa pra nós que vale é ser vencedor Estou indo com fé e coragem Levando a mensagem Levando a mensagem Fazendo missões Ao Senhor entreguei minha vida E as almas perdidas Estendendo as mãos Às vezes por fora cantando Ou dentro chorando Soldade dos meus Que ficaram distantes Que ficaram distantes chorando Enquanto vou levando a mensagem de Deus Vou sorrindo Vou sorrindo Vou chorando A mensagem tem que levar Vou sorrindo Vou chorando O que importa é as almas ganhar Preço alto Preço alto custa ao missionário Que faz o trabalho Por fé e amor Caminhando Caminhando em duros caminhos Pisando em espinhos E oferecendo flores Muitas vezes mal compreendido Chorando escondido Para ninguém Para ninguém Porém certo Que a grande vitória Já está em memória Diante de Deus Vou sorrindo Vou chorando A mensagem Terei que levar A acabar Tô sonhando Tô chorando Tô sonhando O que importa É as almas ganhar É por isso que estou pedindo Que fiquem orando Em meu favor Pra que eu possa vencer As barreiras Também as trincheiras Que nos causam dores Sei que às vezes não agrava todos Nem mesmo Jesus conseguiu agradar Porém mesmo com amor humano A todo seu amo não posso negar Vou sorrindo, vou chorando A mensagem que tem que levar Vou sorrindo, vou chorando O que importa é as almas ganhar O que importa é as almas ganhar Quero estar ao seu lado Quero ouvir sua voz Quero sentir sua presença Sempre pertinho de mim Quero ouvir seus conselhos Quero enxergar sua luz Nunca me deixe sozinho Fica sempre no meu caminho Meu grande amigo Jesus Eu não abandono Jesus Eu não abandono Jesus Quero estar ao seu lado Falando com ele, vivendo na luz Eu não abandono Jesus Eu não abandono Jesus Quero estar ao seu lado Falando com ele, vivendo na luz Quero estar ao seu lado Quero ouvir sua voz Quero sentir sua luz Quero sentir sua presença Quero sentir sua presença Sempre pertinho de mim Quero ouvir seus conselhos Quero enxergar sua luz Quero enxergar sua luz Nunca me deixe sozinho Fica sempre no meu caminho Fica sempre no meu caminho Meu grande amigo Jesus Eu não abandono Jesus Eu não abandono Jesus Quero estar ao seu lado Falando com ele, vivendo na luz Eu não abandono Jesus Eu não abandono Jesus Quero estar ao seu lado Falando com ele, vivendo na luz Eu não abandono Jesus Eu não abandono Jesus Quero estar ao seu lado Falando com ele, vivendo na luz Não abandono Jesus Não abandono Jesus Eu não abandono Jesus Eu não abandono Jesus Quero estar ao seu lado Falando com ele, vivendo na luz Quero estar ao seu lado Falando com ele, vivendo na luz 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Você mudou meus pensamentos, tudo que eu sempre quis Você me mostrou a verdade e fez raiar a luz Não existe nada no mundo pra mim, igual você Jesus Em cima da terra não há, não há, no fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz, ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há, no fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz, ninguém é maior que Jesus Você mudou a minha vida, você me fez feliz Você mudou meus pensamentos, tudo que eu sempre quis Você mudou meus pensamentos, tudo que eu sempre quis Você mudou meus pensamentos, tudo que eu sempre quis Em cima da terra não há, não há, não há, no fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz, ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há, no fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz, ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há, no fundo do mar não há, não há Está ao meu lado esta luz, ninguém é maior que Jesus Em cima da terra não há, não há, não há, não há, não há Existem momentos que na vida da gente Pensamos até mesmo em desistir Por causa da luta e da dificuldade Pensamos que não vamos conseguir Quem sabe uma lágrima rolar em teu rosto Sozinho em teu quarto você vai chorar E quando você chora você diz meu Deus Estou aqui sozinho sou um filho seu Te peço ao Senhor vem me ajudar Ele logo vem me ajudar Se te faz um carinho Ele não suporta Ele não suporta Seu filho chorando Quando você chora Ele não ignora Está te abençoando Quando você chora Ele não ignora Está te abençoando Quem sabe uma lágrima rolar em teu rosto Sozinho em teu quarto Sozinho em teu quarto você vai chorar E quando você chora E quando você chora E quando você chora você diz meu Deus Estou aqui sozinho Estou aqui sozinho sou um filho seu Te peço ao Senhor vem me ajudar Ele logo vem Ele logo vem Ele vem depressa E te dá um abraço Te pega nos braços Te faz um carinho Ele não suporta Ele não suporta Vê seu filho chorando Quando você chora Ele não ignora Está te abençoando Quando você chora Ele não ignora Está te abençoando Pode chorar E aí E aí Então Enfim Um Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto